Hoje estou aqui no alto de Nossa Senhora da Conceição, a parte mais alta aqui de Vila Pouca. Penso eu que é a parte mais alta. Não sei se a outra parte lá é mais alta, mas... Uma bela vista da cidade, da cidade, da vila. Ai, é bastante grande. E vejo aqui a população inteira, e vejo aquela autostrada, e vejo o albão lá diante. Aqui é o caminho de cima, vai para Balugas, e aqui está a capela de Nossa Senhora da Conceição. Lindíssimos. Isto aqui é um lugar bonito para piquenicos. Sobemos em Vila Pouca de Aguiar hoje, no alto lugar. Então eu consegui ver toda a cidade, eu tinha alguns negócios para fazer lá, eu tinha que ir para um banco, para garantir que tudo estava certo. E a farmácia, para Sabroso, esta é onde a cita é, Conceição. É uma cidade muito boa, deixa eu te dizer, é lindo. Eu amo!